Nós vamos falar de prestação de serviço. A Embaixada Solidária de Toledo, que faz um trabalho de ajuda aos imigrantes, está precisando de auxílio também. O estoque de alimentos da entidade está zerado, né Roberta? Wagner, aqui no Cidade Alerta, nós já mostramos por várias vezes o trabalho feito pela Embaixada Solidária. Eles ajudam, dão auxílio a pessoas imigrantes e também refugiadas de vários países. Eles ajudam com documentação, a estruturar realmente a vida dessas famílias, porque muitos vêm até com filhos pequenos para cá. Mas dessa vez a Embaixada está precisando de ajuda, viu? O estoque de cestas básicas e também kits de higiene e de limpeza deles zerou. Não tem mais para doar, para fornecer para essas famílias. Então você aí de casa que está nos assistindo, já conhece o trabalho da Embaixada Solidária? Se não conhece, pode buscar nas redes sociais, eles fazem realmente um trabalho muito bacana. Com a chegada de muitos imigrantes, de muitas pessoas que inclusive vêm de outras regiões do país, convocadas por essas vagas de trabalho, nós enfrentamos hoje essa dificuldade. O nosso estoque está muito perto do zero. Nós temos apenas kits bem emergenciais, que faltam muitos produtos. É o básico mesmo da subsistência e eles terminam até amanhã. E quiser doar, ajudar essas famílias, pode entrar em contato no telefone, que é o 99935-3486 ou ir até a sede da Embaixada Solidária, que fica na rua São João, número 7871. Volto com você, Wagner. Obrigado, Roberta, pelas informações. Vamos segurar mais um pouquinho o número na tela. Você que pode ajudar, todo alimento é bem-vindo, principalmente alimento não perecível, entidade que faz um trabalho grandioso, referência no estado do Paraná, um trabalho de acolhimento, de cuidado, de dar vida nova a essas pessoas que já sofreram tanto e buscam apenas renovar a história, construir de fato mesmo uma vida nova. E optaram aqui pela nossa região, optaram pela cidade de Toledo.